E aí pessoal, mais um de casa começando, a gente aqui nesse sol, não dá pra acreditar, Joinville com sol, e a gente ficou pensando, o que a gente vai fazendo de casa, a gente já tá aí com 15 programas gravados, ou mais, se não me engano, mais de 15, e a gente não fez ainda uma mesa, uma mesa no programa, uma mesinha pra 4 lugares a gente tava pensando em fazer, aí a gente ficou pensando, pensando, material que esteja aí na, jogado lá na garagem, em cima de uma prateleira, sabe aquela base de mesa, eu garanto que todo mundo aí que tá assistindo o programa, tem uma base de mesa colocada aí num quarto, num cantinho na lavanderia, então vamos aproveitar ela? Hoje no programa a gente vai aproveitar então essas bases de mesas aí que estão jogadas, vamos trabalhar também com um compensado naval, e eu tive uma ideia, tem muita gente que tem resto de obra, comprou porcelanato pra pôr na cozinha e sobrou lá uma peça, duas peças, que tal a gente usar essa peça que você não vai usar tão cedo? O que você acha? Então, uma peça de porcelanato, uma base de mesa velha, o que mais que a gente deve ter? Como a gente vai estar trabalhando uma base de mesa velha, ela nunca tá no prumo, ela nunca tá no nível, né, então o tampo ele pode ficar meio torto, então é legal a gente ter um pedaço de tábua, um pedaço de, um compensado, uma chapa de compensado naval. Você consegue essas peças de compensado naval em pequenas marcenarias e em lojas especializadas pra marcenaria, que inclusive você pode comprar no tamanho que a gente vai fazer a mesa. Tô pensando em pedir essa chapa de compensado naval de 80 por 80, e aí a gente vai fazer uma base, talvez aí de uns 45 por 45, 50 por 50. Vamos correr atrás desse material? Aqui, aquela base de mesa que eu falei pra vocês que a gente ia arrumar. E tem que arrumar mesmo, viu pessoal? Porque se você coloca ela no chão, ela fica bambiando, tá? Mas pra resolver esse bambiando aqui, lembra que eu falei do compensado? Então, compensado naval, tá? Que se molhar não tem problema, 10 milímetros, tá? E vamos pôr no chão e aí a base do tampo não vai ficar bamba. E você pode colocar ela em qualquer lugar da sua casa, do quintal da sua casa, e aí aproveita a base de mesa. O tampo é do mesmo material, o tampo a gente vai fazer com compensado naval também, tá? 10 milímetros, no tamanho de 80 por 80. Este tamanho de 80 por 80, quatro cadeirinhas, dá pra colocar tranquilo. Lembra do giraprato que a gente fez? Cabe o giraprato aqui, hein? Ia ficar show de bola. Então, colocamos aqui, tá pronto o programa de hoje aí, ó. Tá aí a mesa. O que vocês acharam? Não, né? É brincadeira, brincadeira. Agora a gente vai dar um, vamos dar um tapa nesse compensado, você não vai conseguir nunca imaginar que teria essa chapa de compensado em cima, porque a gente vai usar aquela peça de porcelanato. Se você não tem uma peça de porcelanato em casa, aquela que sobrou da obra, pode ir numa loja e comprar uma caixa. A caixa vem com quatro. Mas eu não, em algumas lojas eu acredito que vai colocar, vai conseguir comprar uma peça. A gente tá numa loja em Joinville e a gente conseguiu uma peça. Vamos pegar essa peça? A peça de porcelanato tá na mão. A gente vai trabalhar essa peça aqui, hein? Bacana, né? Ela, ela acha que ela imita um, é um porcelanato que imita um mármore, tá? Um marrom, tem umas rajadas, ele parece aquele mármore café imperial, né? Então, é porcelanato, certo? Então, se você tiver uma peça de porcelanato de 60 por 60, que é bem comum a gente utilizar nas obras, já junta ela lá, já guarda ela lá e vai anotando. Como ela é uma peça pesada, a gente, novamente, o compensado naval vai dar aquela ajuda pra gente não fazer nenhum tampo também que você fique, ó, meu, vai cair. Não vai cair, pode ficar tranquilo. Aí você vai perguntar, ah, mas esse tampo de compensado, como é que eu vou fixar na base? Essa base em específico, ela tem já uns furos pra parafusar o tampo. A gente teve que fazer furo na base, os furos aqui do pé não tinha, a gente fez. Anteriormente você tinha visto ela já meio que montada com a chapa de compensado, eu vou colocar aqui pra vocês terem uma ideia, que uma mesinha de 60 por 60, ela ia ficar muito pequena, tá? Só ia ter espaço aqui pros copos e pra bebida. Se você vai servir de repente alguma outra coisa, uma porção já fica muito pequena. Então a gente parte pro 80 por 80. Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui na mesa os revestimentos de madeira, pra gente combinar com essa pedra, com esse porcelanato. Dá uma olhada no detalhe como vai ficar interessante essa combinação. Então vamos pegar esse porcelanato e vamos centralizar na peça de 80 por 80. Legal você riscar ela bem certinha, bem no centro, tá? A gente já tinha feito a marcação e o risco. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Olha só. Legal? A primeira coisa que você vai fazer é colar o porcelanato no porcelanato. E pra isso, a gente tem aqui, é uma argamassa que já rejunta, que a gente vai utilizar. Ela já é também nesse tom de marrom aqui do porcelanato. Então essa argamassa, ela vai colar a peça e vai rejuntar também, tá? Vai rejuntar esse revestimento de madeira aqui, que vem em telinha, em plaquetinhas. A gente já cortou algumas plaquetinhas. É muito simples de cortar também. Essa gradinha, essa redinha aqui, é bem fácil de cortar com estilete. Aqui eu tenho já argamassa, que é um pó. A gente vai acrescentar água. Nesse outro potinho aqui, já temos uma água aqui. E hoje a gente vai ter valendo a colher. Todo mundo tem colher em casa? Então tá certo. Vamos lá? Vamos botar um pouquinho de água. É bem pouco, tá, pessoal? Não pode colocar muito. Vamos pegar um detalhe lá. Vamos mostrar aqui. Olha lá. Muriel, quer dar uma chegada pra cá? Pode ser? Eu vou misturando aqui. E essa parte aqui é a mais, vamos dizer assim, que tem que ficar certinho. Não tem segredo. Você pode pedir pra uma marcenaria cortar isso aqui. Você pode ter aquela base lá. Porcelanato tá lá em cima, lá guardado em casa também. Agora, a massa, você tem que misturar ela bem certinha. Não pode ter pressa. Já já você vai ver o ponto que ela tem que ficar pra poder fazer a cola. Se você for fazer em grande quantidade, tu pode pegar um misturador e colocar na própria furadeira e aí girar, que nem bate-bolo. Não vai pegar a batedeira da mulher pra fazer isso, pelo amor de Deus, hein? Vocês viram ali que a gente tá trabalhando com esse revestimento de madeira e eu vou mostrar outros modelos que também tem, tá? Então depois a gente fica ligadinho no programa aí pra você não perder. Tem mais ou menos aí umas, mais uns quatro tipos diferentes desse revestimento de madeira aqui. Tá aqui a massa, tá? Ela tem que ficar assim. Esse é o ponto dela. Como você não vai tá fazendo isso aqui pra colocar no piso, vai ser pra colocar no tampo de mesa, você não precisa encher tudo isso aqui de massa, tá? Colocar nos pontos principais aqui, deixar ela colar bem, usar ela e tentar movimentar ela só depois aí de umas 48 horas. Então, ó, tava falando pro Muriel aqui, ó, da vontade de comer isso aqui. Tá parecendo aquele sorvete floresta negra, não tem? Gente, eu peguei um potinho de sorvete, inclusive, pra fazer a massa. De repente você fica, ah, mas eu não tenho as coisas pra fazer em casa, ó. Uma colher, um potinho de sorvete e o ar-condicionado ligado, né? Aqui o calor que tá fazendo. Gente, vamos lá? Ó. Eu vejo o ceramista que ele, 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 ele faz... Ele coloca na peça e coloca aqui. Tem uns que colocam só no piso e depois assenta aqui. Eu vou colocar direto aqui, tá? Lembrando que a gente vai ter que ajustar ela pra poder colocar o revestimento que vai ficar na borda, que eu já vou mostrar pra vocês, porque a peça tem 60 por 60. O tampo de compensado é 80 por 80, ou seja, tá sobrando 10 centímetros de cada lado pra gente fazer uma moldura, uma borda com o revestimento em madeira. Vamos fazer assim, ó. Agora que você já deu uma olhada, eu vou virar ela aqui pra ficar melhor. Essa peça de porcelanato é uma peça retificada, de repente você pode ter uma peça em casa que não seja retificada, não faz mal. Essa, essa mesa em particular, ela vai ficar bem requinte, assim, vai ficar bem chique, viu, pessoal? Isso aqui, vocês viram ali a combinação? Então, ela vai aceitar vários ambientes dentro de casa e fora. Ó, isso aqui já é o suficiente pra ela colar. Agora a gente vai seguir a marcação aqui. Você pode pressionar ela. Aqui você pode por força, tá? Você vai perceber que quando eu passei a massa na peça, eu não coloquei muita massa nas bordas, porque se eu colocar nas bordas, depois vai ficar tudo sujo aqui, ó, e você tem que ficar limpando isso. Então, é bom você manter isso aqui, assim, sem muita massa na borda, pra na hora que você assentar a peça, não sujar. Porque essas peças aqui de madeira, que a gente vai colocar nas bordas agora, é legal que elas não sujem. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai revestir toda a lateral dela. Eu vou colocá-la aqui primeiro. É legal que você coloque também primeiro, assim, pra você ver se tá tudo certinho, se você não vai ter que cortar mais alguma outra, ou de repente fez a conta errada lá e falta comprar uma, porque o ideal é você começar a colar e colar tudo. Não deixa pra colar a peça depois. Eu vou colocar ela aqui primeiro. É legal que você coloque também primeiro, assim, pra você ver se tá tudo certinho, se você não vai ter que cortar mais alguma outra, ou de repente fez a conta errada lá e falta comprar uma, porque o ideal é você começar a colar e colar tudo. Não deixa pra colar a peça depois. Pra cortar, vou mostrar aqui pra vocês. Só passar aqui no garço aqui. Obviamente você não vai fazer isso aqui, né, pra estragar a peça. Então, vira ela e faz isso aqui. Tá cortadinho. Agora a gente vai ajeitar ali, mas pra você no vídeo, você já conseguiu ter uma ideia de como vai ficar o tampo da mesa. Agora você vai acompanhar a colagem dessas peças aqui. E aí você pega, ó, vai pegando assim de uma por uma, passa a cola, que vai ser pouca coisa. Vamos acompanhar? É que nem passar a manteiga no pão, gente. É muito fácil. Terminando o programa aí, já vai lá pra garagem ver se não tem alguma coisa lá, alguma base de mesa. Se não tiver a peça de porcelanato, corre numa loja, compra uma peça, ou até revestimento. A gente tá usando um porcelanato e revestimento. Pode fazer toda ela com revestimento, com plaquinhas. Faz, ó, faz ela fininha aqui e vamos colar. Gente, tá pronta o nosso tampo. Agora vamos pegar a base lá da... É até estranho, né? É a base da base. Exatamente. Essa é a base da base. A gente vai pegar ela e também vai revestir ela. Vai fazer isso aqui, ó. O Muriel pega no detalhe lá e mostra pro pessoal em casa. Essa base, não esquecendo, ela vai ser parafusada. Meu, e eu tava olhando aqui, Muriel. Olha só, que bacana aqui. Lembra daquele giraprato que a gente fez? Olha o tampo. Comprava aquela ferragem, ó. Girava prato aqui, ó. Mais uma ideia, hein? Mas esse não é giraprato. Esse é pra ficar lá na base. Vai ficar assim, ó. Vou pegar ela aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos centralizar ela. Aí eu tenho aqui os parafusos. Vai de parafuso, quatro parafusos. A gente fez os furos e a gente vai fazer... Isso aqui não dá pra ser na mão, tá, pessoal? Tem que ter uma furadeira. Então a gente vai pegar a furadeira aqui. E vamos fixar essa parte, pra você acompanhar. Antes, vamos colar, parafusar, pôr no chão, colocar o tampo e tomar um chazinho depois. O que vocês acham? Vamos lá? A gente terminou de parafusar aqui. Mostramos pra vocês como é que ia ser isso. Agora a gente vai pegar e vai parafusar o tampo. Vou pegar o tampo aqui. E pôr em cima. E aí você já começa a ter a noção de como essa mesa ficou bonita, hein? Essa aqui vai dar briga, hein, Muriel? Quem levará essa mesa? Acho que essa mesa, se o pessoal quiser ver essa mesa, ela vai estar aqui na Pastilharte. Eu acho que é a Rua 25 de Julho, Parco Perini. Fazendo propaganda de graça agora, hein? Brincadeira. Orestes Guimarães, atrás do estacionamento ali do Calhans. Se você quiser conferir como ficou a mesa, então é só dar uma chegadinha na Pastilharte, ela vai estar lá perto da vitrine. Mas agora a gente vai parafusar e eu vou aproveitar e vou tomar um chá nisso aqui. Tá? Nos vemos no final do programa. Terminada a nossa mesa. E aí, gostou do resultado final? Agora é só pedir aquela porçãozinha de camarão, né? E ser feliz. Gente, base de mesa velha, uma peça de porcelanato, algumas peças de revestimento de madeira e a gente tem aí uma linda mesa para decorar a sua casa, o seu jardim, enfim, aonde você quiser. O De Casa vai se despedindo por aqui e não perca o próximo programa, hein? Até lá! Tchau! 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 Tchau!